Quatro pessoas foram detidas por policiais militares na região norte e uma arma foi apreendida. Os suspeitos foram detidos na Avenida Saúl Elquinde dentro de um Corsa vermelho. Estavam dentro do carro o William Romário Nunes, de 19 anos, o Ismael Salvador Pereira, de 20 anos, o Zaqueu Alves do Besque, de 25 anos e um adolescente de 17 anos, Tenente Costa. Eles são suspeitos de terem tentado roubar uma residência no Belleville? Isso, final de semana, já no sábado, também tivemos algumas situações de sequenciais de crime relacionado à tentativa de roubo e ontem, infelizmente, uma equipe de rádio patrulha conseguiu efetuar a abordagem desse veículo Corsa, onde no seu interior tinham três pessoas, que eram maiores e o menor. Após contato com as vítimas e pelas características, eram passíveis de eles terem tentado a situação do roubo lá no Jardim Belleville, encaminhado para a décima subdivisão policial. Entretanto, lá não foi efetivada a situação de que os mesmos eram aqueles que estariam praticando o roubo, a tentativa do roubo lá na residência. Entretanto, com os mesmos, foram encontrados uma arma, um revólver calibre .38, do qual, como o menor ali, muitas vezes é utilizado por esses maiores, foi quem disse que estaria com esse revólver. Você tinha alguma dúvida que ia acontecer? Adolescente, eu sou meu broco, os outros três foram embora. Adolescente, eu sou meu broco, os outros três foram embora.